Se você joga Breaking Heavy, você sabe que aqui na escola do Breaking Heavy tem uns quadros E hoje eu vou desafiar um inscrito em um desafio de artes Quem desenhar o melhor desenho vai ganhar 100 mil robux E cara, eu vou contar um segredo pra vocês O inscrito não sabe que eu tenho um hack de desenho, ou seja, eu vou desenhar um desenho super bacana Mas antes disso eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido vocês se inscreverem no canal e deixarem seu super like Quem precisa disso eu vou estar adicionando o Roblox Então já conhece o nome do Roblox aí nos comentários, beleza? E bora pro vídeo Bom galera, já tô aqui com o inscrito do canal, ele tá aqui na minha frente pulando e é inscrito E aí Magal, tô pronto E é o seguinte, hoje eu vou te desafiar num desafio de artes Quem fizer a melhor arte vai ganhar 100 mil Robux, tá bom? Já tô pronto, tô pronto pra ganhar porque 100 Robux, ó Eu vou comprar um carro, uma casa, vamos lá, eu não sei se você vai perder Mas é o seguinte, vão ser 3 artes que eu vou escolher durante o caminho aqui que a gente vai até a escola Inclusive vamos já indo pra lá, ó O que você tá fazendo aí, Zé? Eu vou escolher a dança que eu vou fazer pra depois eu ganhar de você, viu? Essa vai ser a dança da vitória 1, a dança da vitória 2, ó Não, você nunca vai ganhar, você nunca vai ganhar E é o seguinte, quem vai escolher o ganhador é o pessoal que vai assistir esse vídeo, beleza? Não vai ser a gente porque, aliás, você vai votar no seu, né? E eu vou votar no meu, eu acho E os seus inscritos vão votar em você, né? Não, tá roubando isso aí Não, 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 eles vão ser sinceros e vão votar no melhor desenho, entendeu? Perfeito Quero ver então que eu tô pronto pra ganhar 10 a 0, viu? 10 a 0 Ah, tá bom, tá bom Ó, vão ser 3 desenhos O primeiro desenho vai ser, deixa eu pensar, um carro Tipo esse daqui, ó Vem cá Vou mostrar pra tu Ó, esse carro aqui que tá na nossa frente Pode ser, pode ser Então, o carro tem que ser azul Se for outra cor, você vai perder já, hein? Analisa bem Já tirei aqui um xeric, já printei aqui, tá ótimo Memória de elefante, tá ótimo Bora então, ó A gente vai ter, deixa eu pensar 1 minuto? Não Pode ser 10 segundos, tô preparado 10 segundos? Rapaz, pera aí Deixa eu ver o que eu posso fazer Deixa eu ver o que eu posso fazer Tá Tá Calma aí, tá bugado aqui Não, não, cada um com o seu problema, fi Beleza Beleza Não, tá desenhando não, meu Tá ruim aqui, tá ruim aqui Ah não, agora foi, agora foi Agora foi Calma aí Tá, eu terminei o meu Enquanto você vai desenhando Aí o seu eu vou ali no banheiro, rapidinho Calma aí, beleza Ó, galera, o que ele não sabe É que eu tô com um hack aqui Que vai fazer o desenho, o melhor desenho do mundo Ou seja, eu vou ganhar de qualquer jeito Eu acho, né A não ser que vocês votem nele Mas acho difícil Mas o meu desenho vai ficar super incrível E o dele eu não sei Porque eu vou ver depois só Então vamos voltar lá Como se nada tivesse acontecido E aí, você terminou já? Terminei, ó Nossa, eu terminei primeiro que você Não sei porque você foi lá fora, ó Ai meu Deus, eu paguei tudo Cara, eu sei que Eu sei que você vai perder De qualquer jeito Não adianta tentar, cara Meu desenho vai ser vendido No melhor museu do mundo Olha essa qualidade Ó, eu quero ver o seu Eu posso ver o seu? Pode, pode Mas eu vou esperar aqui Sentadinho Enquanto você vai desenhando aí Tô pronto Posso sair aqui? Pronto Pode, pode Vem pra cá Quem tá aqui, ó Do meu ladinho Ele vira Aqui, aqui No puff Ele, e eu não consegui Ai, consegui Ó, o seguinte, galera Vai tá aparecendo os dois desenhos aí na tela O meu e o dele Como o meu é o melhor de todos Eu acho, né Eu não sei se o dele tá o melhor Vocês que vão decidir Então comenta aí nos comentários Qual tá o melhor O primeiro desenho é o dele E o segundo é o meu Então deixe nos comentários Qual número você gostou mais Beleza? E vamos pro segundo desafio Ó, o segundo desafio vai ser Vai, você pode escolher Vai ser o desenho, deixa eu ver Um elefante andando de bicicleta Tá bom? Caraca, véi Não, eu vou ganhar muito fácil Tá Pode ir? Bora, bora, bora Beleza Ah, deixa eu pensar Hum Cara Nem sei como que eu vou desenhar isso Ai, tô pronto Ó, tô ganhando já Deixa eu ver aqui Um patinho Meu Deus, o que que eu vou inventar? Cara, como que eu desenho é isso, véi? Beleza Beleza Nossa Tá ficando muito bom Olha isso Não, é sério Pera, meu desenho tá incrível Terminei, terminei Ó, então tem que sentar aqui no pulo Aí Ó, galera O segundo desenho que é o elefante Vai tá aparecendo aí na tela O número 1 é o dele E o número 2 é o meu Então bota aí Consciente, hein Bota no meu Não no dele Olha, tá arrumando Jamais Nunca nesse mundo Ó, agora o nosso terceiro desenho vai ser Deixa eu ver Ah, é verdade Vem cá, vem cá, vem cá Cadê tu? Desce aqui Ó Já que a gente tá em clima de Halloween A gente vai desenhar essa abóbora aqui, ó Tá na minha frente Vou gravar a memória, tá? Pronto Pode, pode ser Vamos Pode? Pode desenhar Tá bom, vou te levar lá Vem, 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 vem Pega no caldo aí Aí, pronto, ó 30 segundos pra cada um, beleza? Beleza, tô preparado Pronto 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 Cara, eu esqueci como que era a abóbora Tem que ser idêntico ou pode ser qualquer outra abóbora aterrorizante? Ah, de Halloween Ó Pode ser qualquer uma Ficou bonito, gostei Ó, eu terminei o meu, já vou sentar aqui no buff Calma aí, dá daí Ah, meu Deus Terminei, terminei, terminei Terminei, tá ótimo, não vou perder não Oxi Bota em mim Beleza O primeiro desenho vai estar aparecendo aí na tela, que é o dele E o segundo é o meu Então votem aí de novo E eu espero que vocês estejam votando no meu e não no dele Senão, ó Eu vou fazer alguma coisa com vocês Só roubando pra eu ganhar mesmo, né? E roubando Cadê a prova que eu tô roubando? Eles estão votando consciente Isso aí Consciência que eu tô ganhando 3 a 0 já, né? Eu acho que eu já ganhei tudo já 3 a 0 Tá bom Ó, agora O nosso último desenho Você pode escolher Mas tem que ser alguma coisa que tá aqui na escola, beleza? Ah, tá Não, é, tá ótimo Eu fui muito longe Deixa eu ver Desenho é um computador Computador Computador? Mano, qual que eu vou desenhar? Pera Nem sei com que eu vou fazer isso Aqui um mouse Aqui um trecado Peraí Mano, meus desenhos saem tudo faltando pedaço, velho O meu também tá tipo pontilhado, né? Tô bem Ai, eu vou fazer um magal aqui, ó Mano Meu desenho tá incrível Você já perdeu, tá? Desenhei você na minha tela do meu PC, ó Quem entendeu, entendeu Eu não quero saber, não Acabei já Eu terminei também Eu terminei também Ó, de novo vai tá aparecendo o desenho dele e o meu Então, ó Se vocês querem que... Caraca, o que o cara tá fazendo, velho? Vote em mim, pessoal Ó, se vocês querem que o inscrito ganhe 100 mil Robux Vocês vão ter que votar nele Mas tem que votar no melhor desenho Ou seja, se ele desenhou melhor que eu, ele vai ganhar Se não, eu ganhei, beleza? E, ó Se caso você realmente ganhar Eu vou querer uma revanche valendo 200 mil Robux O que você acha? Ai, eu vou ficar com 200, então Tô preparado pra deixar Porque eu não vou perder Se eu ganhar uma vez eu não vou perder a segunda Tá doido? Não, então, ó Esse 100 mil aí Que caso você ganhe agora Vai tá na aposta Então a gente vai dobrar esses 100 mil Fechou? Fechou Melhor ainda Vou ficar mais rico, né? Tá ótimo Então, rapaziada Vota em mim e não vota nele, beleza?